Este acidente foi no final da tarde de domingo no bairro Santo Antônio, Zona Sul de Pato Branco. Envolveu este veículo Gol e esta Tucson. Claucimar Antunes, 45 anos, passageira do veículo Gol, foi atendida pelo SAMU com ferimentos leves e conduzida à UPA. O condutor da Tucson, Caio Siqueira, 33 anos, e do Gol não sofreram ferimentos. O veículo Tucson foi conduzido ao pátio da 5ª Siretran por irregularidades na documentação. Dando os materiais de grande monta nos veículos, a polícia militar esteve no local.